A Comissão de Planejamento Urbano e Obras da Câmara do Recife, sob a presidência do vereador Zé Neto, se reuniu para apresentar o parecer ao projeto de lei nº 64 de 2021, de autoria do vereador Dilson Batista, que reserva 5% dos programas habitacionais do Recife às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O relator Alcides Cardoso deu parecer favorável à proposta, mas ela acabou sendo retirada de pauta pelo próprio autor. Por uma questão de ética, por não ter sabido em tempo hábil que haveria projeto similar já transcorrendo na Câmara em tempo anterior ao meu, mas agradeço ao vereador Alcides Cardoso. Declaro encerrada a presente reunião convocando as senhoras e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia a ser combinado com o Departamento Legislativo aqui da Casa José Mariano. Muito obrigado a todas e a todos e uma boa tarde especial a você que nos assiste a essa reunião virtual. Tchau, tchau. Tchau, tchau.